Ok, muito bem. Vou compartilhar a tela. Aqui. Estou conseguindo enxergar? Sim, ok. Ótimo. Então, bem-vindos a esse minicurso. O nome do minicurso é Game Design como metodologia de ensino. Neste link que vou passar no chat, vocês vão encontrar todo o material que a gente vai utilizar hoje. Ele é um link a uma pasta do Google Drive, onde você pode encontrar essa apresentação e documentos, artigos que a gente vai tratar durante o minicurso. No minicurso, a gente vai ver os seguintes temas. No início, vamos ter uma apresentação. Vamos falar um pouco sobre metodologia ativa, metodologia contemporânea. Vamos ver um pouco o que é o Game Design. Vamos falar um pouco sobre a conceituação de um jogo, ou seja, como estratégias, né? Métodos para pensar a de um jogo, né? E vamos ver um pouco sobre a prototipação e testes de protótipos. O minicurso é tudo feito para também vocês participarem, né? Em algum momento, né? Então, vocês serão divididos em grupos, né? Tentando aplicar o que a gente vai ver. Ou como primeiro passo, né? Seria interessante conhecer um pouco mais de vocês, né? Então, vamos ter uma pequena apresentação que... Ah, eu esqueci de falar meu nome, né? Porque lá também está escrito ProfiComp. Meu nome é Diego Tavoto. E sou participante do grupo de pesquisa e extensão digital e também passo parte do ProfiComp, né? Que é o... Que está organizando este evento, né? Um segundo que alguém está entrando. Ok. Ok. Então, a apresentação será feita para também não gastar muito tempo utilizando a ferramenta Padlet. Aqui está entrando pessoas. Um segundo, né? Ok. Essa ferramenta a gente vai utilizar também durante o curso. Então, pode ser tipo um... Quebrar gelo, né? Vou passar o link e vou explicar um pouco como é que funciona. Vou passar o link aqui no chat. Vocês podem clicar e vão encontrar uma tela, a tela do Padlet. Me falem se tem algum problema de acesso, né? E aqui tem um botãozinho. Espera aí que... Tentando pessoas... Ler ou seria bom... Então, aqui no Padlet das apresentações tem um botãozinho vermelho aqui, onde vocês podem colocar aqui no assunto seu nome. E aqui embaixo você pode indicar algumas informações. Eu indiquei aqui em cima, né? Que seria interessante saber o nome, o nome vocês vão indicar aqui em cima. A cidade, a profissão, dado que esse mini curso estava aberto para estudantes e professores, né? Seria interessante saber se você é um professor, se você é um estudante ou se você tem outra profissão. Então, se for professor, seria interessante saber a matéria e a motivação da inscrição e expectativas. Então, o que vocês acharam interessante do curso e quais são suas expectativas, tá? Quando terminarem, aqui tem o botãozinho publicar e todo mundo vai ver seu texto, né? Que vai ser compartilhado. Ok? Certinho? Vamos dar... Certo. Certinho. Então, vamos dar cinco minutinhos, né? Para fazer isso. Então, vamos dar cinco minutinhos, né? Enquanto as pessoas estão escrevendo, Leo, você quer se apresentar? Eu vou botar no padrão aqui para apresentar, mas eu posso apresentar aqui também. Eu sou Leonardo Ribeiro, sou aluno do Centro de Computação, também faço parte do Onda Digital e do Prof. Comp. E faço aqui esse curso com o Diego já nessa parceria há um tempinho. Ele como autor principal e eu como co-participante, qual autor? É isso. Você vai botar no padrão, será só para ter um padrão aqui no meu? Tá bom. Ok. Meu nome é Diego Zabotto. Sou italiano, mas estou fazendo doutorado na Ufiba. E meu orientador é o professor Ecivaldo, né? Ecivaldo Tomatos, que ontem deu o mini curso sobre metodologia contemporânea. E meu doutorado é em ciência da computação, mas no específico, nas áreas de interação humana no computador e informática e educação. E esse mini curso faz parte do meu projeto de pesquisa. Ok, estão chegando um pouco de posto. Olá, bom dia. Olá. Bom dia, Diego. Bom dia. Diego, por gentileza, se não acontece para mim, onde eu devo estar colocando a minha apresentação aqui, por gentileza? Eu acabei me perdendo aqui. Certinho. Então, você sabe utilizar o Meet, esse aplicativo aqui, de conferência? Certinho. Então, tem o chat, né? E no chat, a última mensagem tem um link. Então, pega aquele link, vai para o site do Padlet e lá tem... Está perfeito. Ok? Certinho. Então, enquanto os outros estão escrevendo... Olha... Eu não sabia que eu podia colocar também imagens aqui no Padlet. Pode, Diego. Pode imagem, arquivo, link. É... Ou tirar foto na hora. Às vezes, a gente usa sempre a mesma área de curso, né? Então, efetivamente, não estava sabendo. Não estava... Na verdade, estava sabendo, mas não estava usando, né? Muito bem. Então... O... Iza... Cordeiro, jornalista... Isso, correto. Ok. Formada pela Ufiba, fazendo a segunda graduação em língua estrangeira. Empresa de comunicação, desenvolver cursos livres. É por isso que eu quero aprender sobre game design para aplicar nesse projeto. E, claro, nas futuras aulas de inglês que eu venho a dar como... Adoro o Padlet. É, o Padlet é muito bom para essas coisas online, né? Ok. Muito bem. A primeira que eu vou colocar aqui no fundo. O Lucas, mestrando em Salvador, ciência da computação. Aficionado por jogos por muito tempo, lecionando em minicursos no estágio. Gosto de dar exemplo, treinando jogos e histórias no desenvolvimento dos mesmos. Espero que o minicurso traga novas experiências que eu possa utilizar na sala de aula. Muito bem. Eu já leciono por fora há bastante tempo. Eu dava minicurso Python quando ainda estava no Anifats. E meus exemplos de, tipo... De... Para apresentar classes e tudo mais, eu gosto de aproveitar a história de desenvolvimento que eu já conheço. A Riot Games atualmente tem um blog de desenvolvimento dos programas que eles encontram. Então, sempre foi um favorito meu. Para citar, exemplificar como League of Legends é um jogo popular, é muito provável que os alunos já tenham ouvido falar ou talvez tenham jogado. Então, quando você consegue correlacionar algo que talvez eles se lembrem como dava errado com a parte do DevBlog explicando de como deu errado, eu acho que vai ficar mais simples. Uhum, uhum, uhum. Certo. Ótimo, ótimo. Muito bom. Só para precisar, né? Mas acho que foi bem esclarecido no resumo do minicurso. A gente vai ver técnicas de game design para jogos analógicos, mas as mesmas podem ser utilizadas também para jogos digitais. Então, a gente vai ver todo o processo de projeto, né? De projetação para os jogos, né? Então, alguém que já conhece, tipo, ver o game design document, né? Mas é o processo de desenho, né? Não é... não tem... não tem... não é que não tenha a ver com programação, mas é o processo anterior, né? O processo de idealização, né? Uhum. Ok. Espero que aqui está misturando tudo, mas eu posso sinalizar que não, mas vou me lembrar. O Gimar é São Francisco do Conde, Bahia, mestrando em... opa, saiu. Aqui. Mestrando em linguagem pela Unilab, ato na educação infantil, os conhecimentos diferenciados que ajudam a melhorar a minha prática profissional. Ótimo. Laila, Salvador, mestrando em computação, aprender... Ah, uma colega depois. Aprender mais sobre novas perspectivas de ensino, utilizando novas abordagens. Ok. Lucas, acho que já li, né? Aqui você pode estar mexendo um pouco. Leonardo. Ok. Eu coloquei um áudio ali só pra testar. Dá pra dar play e eu vi áudio e botar vídeo também. Ok. Certinho. Ok. O Bruno, estudante de bacharelado em ciência da computação, já participei do minicurso, mas acredito que não aproveitei tudo da primeira vez. Ah, Bruno, você participou da criação de... do minicurso de criação de jogos de tabuleiro. É isso? Sim, na verdade. Desculpa, me confundi. Não, não, não. É parecido. Só que... Aqui a gente vê a criação de jogos de tabuleiro como metodologia de ensino. Então, é um pouco a parte do professor, né? Como o professor na sala de aula pode utilizar esse design de jogos como metodologia. Então, vai ver mais ou menos a mesma passagem que você já viu, só tem mais uma... Mais uma fundamentação, né? Teórica sobre metodologia ativa, sobre design, né? Então, vai completar. Ok. Vai completar o que a gente fez lá. Certo. Legal. Genivaldo, professor de história natural de Salvador, Bahia, mas residente em São Paulo. Todas as oportunidades de conhecimento buscando aprimoramentos é sempre bem-vindo. Agora, eu perdi um pouco aqui, porque mexeu um pouco, misturou um pouco a... Fabiano, acho que não li. Professor de matemática de Bahia, Cícero Dantas, não conheço. Aprender um pouco aplicações da tecnologia no ensino. Renata, Laura de Freitas, ciência biológica, licenciatura na UFBA, envolver mais em curso de acionado em ensino por conta da prática dentro da escola, principalmente na escola pública, onde recursos são limitados. Renata... Espera que vou... Eu tô permitindo. Ah, tá fazendo? Ótimo. Ótimo. Perfeito. Renata, por isso a gente escolheu de utilizar essa metodologia que usa jogos analógicos. Ou seja, jogos de tabuleiro, jogos de cartas, né? Porque, na verdade, no meu mestrado, eu fiz uma coisa parecida, né? Um processo de design de jogos digitais. Mas a gente sabe que a escola pública tem recursos limitados, às vezes mal tem uma sala de informática, né? E os computadores nem sempre funcionam, né? Quando tiver, né? Então, essa metodologia foi pensada, né? Para ser aplicada, né? Em qualquer... Em qualquer contexto. Vamos ver alguns ainda, que a gente já vai ir para frente. A Mariana, de Curitiba. Sou formado em design gráfico, concluí em 2020, mestrado em tecnologia sociedade, estudante pós-graduação em user experience design da PUC-RS. Me interessa, no mini curso de design, projeto recente que estou participando, que é na produção de material educacional. Como obista, já trabalhei com jogos analógicos também, digitais. Ótimo. Karina, professora de Salvador, trocar experiências sobre a área. Laurin Oliveira, natalense, estudante de engenharia da computação. Trabalha como desenvolvedora de jogos, muito interessada pelo game design. Estrutura, era isso de todo tipo de jogos, e por isso eu quero aprender mais sobre isso. Essa é a lógica. Ok, eu acho que ali todos... Muito bem. Muito bem. Tem alguns estudantes, tem alguns... Tem mais uma, que eu estou terminando, eu entrei pelo computador. Ah, certinha. Posso me apresentar? Pode. Leva um minuto, eu estou terminando. Pode se apresentar. É, bom dia a todos. Grisélia. Professora Grisélia Carneiro, sou professora de arte do Estado da Bahia, há 23 anos como efetiva, mas sou professora há 29 anos no total, e sou formada pela Universidade Federal da Bahia, sou egressa na Universidade Federal da Bahia, fiz música na Faculdade de Música, na Escola de Música, temos, e tenho duas especializações, e atualmente estou fazendo mestrado em educação com especialização em tecnologia da informação e da comunicação, e atualmente não ensino só arte, especificamente dentro de arte, dentro de arte eu ensino música, teatro e tecnologia. Então, são como braços, né, são as linguagens da arte, que são quatro, linguagem, dessas quatro eu ensino duas, mas a tecnologia como uma outra ferramenta, que é da arte também, né? E, o que eu posso dizer mais, é isso, sou mãe, tenho dois filhos, isso também faz parte, né? Somos professores, mas somos também mãe, né, esposa, e já fui filha, né, tia, e somos, como eu disse ontem, somos seres humanos, além de sermos professores. Um abraço a todos, um prazer. E, quais são os seus interesses, suas expectativas do curso? Bom, meu interesse aqui são diversos, mas principalmente por causa do meu mestrado, que o foco é formação de professora, é formação docente inicial e continuada em tecnologia, né, é tudo a ver com o meu projeto de pesquisa. Ótimo. E, como, né, todo o meu curso do mestrado, né, que eu tenho feito aí, já há uma caminhada, já tem dois anos, já tá terminando, já pedi acréscimo de tempo. É, eu tenho, é bom falar também, eu falei ontem que eu tenho TDAH, mas a descoberta foi tardia, né, e agora, com essa descoberta, né, já tem três anos, já fazendo três anos que eu descobri, isso, na verdade, foi libertador pra mim, me ajudou muito, porque... Procurei ajuda, né, com todas as dificuldades que eu tive e que ainda tenho, porque a gente nasce TDAH e morre TDAH, então a gente tem que cuidar, tratar, procurar ajuda, né, e graças a Deus tem sido muito bom, essa descoberta foi maravilhosa, porque eu já sei quais são as... É bom saber, né? As diferenças, né, pra poder trabalhar. Então é isso. Obrigada. Obrigado. Sim, eu esqueci de falar que eu sou professor também, então tudo que a gente está mostrando também foi também estudado e aplicado e pensado do ponto de vista da sala de aula, então não estamos propondo coisas que a gente inventa na universidade só, né, a gente vai fazer, acho que essa aqui é a décima vez que a gente está propondo de forma um pouco diferente, né, esse mini curso, porque toda vez a gente incrementa um pouco, adapta, né, dependendo do que... do retorno, né, Então, eu sou professor principalmente aqui na Itália, saio já mais de 25 anos que estou dando aula, mas agora, nesse último período, estou morando boa parte do meu ano, né, do ano, em Salvador, não vejo a hora de voltar, que aqui está muito frio, aqui está muito, muito frio, mas é isso. Vamos lá. Vamos iniciar, então, com a parte, a primeira parte, depois das apresentações. Então, vamos falar um pouquinho sobre metodologia ativas. Muitos de vocês provavelmente já conhecem, já ouvem falar, né, então a gente vai ver um pouco algumas características da metodologia ativa para fazer um paralelo com essa metodologia que a gente está propondo, essa metodologia de game design, que na pesquisa, né, que a gente está fazendo, estamos tentando ver se pode ser considerada uma metodologia ativa. Então, Leonardo, você quer iniciar com a parte de metodologia ativa? Pode ser, sim, tranquilamente. Vamos. Vou só solicitar que você passe quando eu falar aqui, porque eu sei que está comandando a slide aí, tá? Bem, metodologia ativa, né, toda metodologia de ensino em que o estudante é protagonista de sua aprendizagem. As metodologias ativas colocam o aluno diante de problemas e ou desafios que mobilizam seu potencial intelectual enquanto estuda para compreendê-los e ou superá-los, ou seja, o aluno vira o cintro, tá? E ele se movimenta, não necessariamente fisicamente, mas também pode ser fisicamente, tá? Mas ele se movimenta buscando o seu aprendizado. Ele vira o autor principal da busca com o seu aprendizado, tá? E como é que a gente pode fazer isso, né? E por que a gente faz isso, né? Por quê? Porque o ensino está meio monótono, muitas vezes. Porque quando é aquela sala tradicional, enfelerada, o professor falando na frente sempre, os alunos ali sentados, isso aí é o tradicional, tá dizendo? Porque são todo mundo que faz isso, tá? Com pouco sentido, muitas vezes, para o estudante, porque o estudante de cerveja, hoje em dia, ele vê muita coisa na internet, é muito rápido, o mundo é rápido. Então, quando o aluno chega e fala, ah, isso aqui eu consigo ver na internet e se o professor precisava falar exatamente. Aí eu digo para a sua tela, assim, se ele precisa falar exatamente. Mas só que o professor fala, poxa, ele precisa passar isso aqui, é o conteúdo, etc, etc. E fica nesse sentido para o aluno que não vai aplicar diretamente na vida. É aquela mesma questão que, ah, para que eu vou usar isso? Aí o professor vai lá, ah, é para fazer a prova. Aí o aluno fica desmotivado, fica triste, entendeu? Isso, não estou dizendo que são professores contemporâneos, né? Ou, se for contemporâneo, são bons professores ou não. Isso aí não é questão nesse momento. Mas, além disso, tem que ficar com pouco sentido, né? E também, como eu falei, não dialoga com a realidade do aluno. Às vezes o cara está falando de um avião voando não sei quantos quilômetros rápido e o aluno nunca nem pisou em um avião, não sabe nem como é que funciona direito o avião. E aí fica lá perdido, né? Além disso, as metodologias reativas também são voltadas à reconstrução de competências e ou habilidades, né? Isso dialoga bem com a BNCC, né? Que hoje em dia é baseada em habilidades e competências, tá? Além disso, também, os conteúdos são meios, não fins. Conhecer conteúdo, gravar para a prova não é mais o foco, né? Por que eles são meios? Porque para se terminar a atividade, você vai fazer o processo. Esse processo que é importante, a gente vai ver muito isso. O processo é o centro, tá? O fazer ali de algo, ela acaba virando centro. E esse fazer movimento ao aluno, que assim, fazendo ele ser mais ativo, tá? Pode passar aí, Diego, por favor. Só um apunto, né? As metodologias ativas, como você pode entender desse slide aqui, ela é um pouco, vai contra um pouco aquele conceito de educação bancária, né? Que vê um pouco os alunos como vasos, né? E o professor deve encher os alunos de conteúdo, de conhecimento, né? Então, aqui, o interesse é a construção de competências e habilidades que o aluno pode usar na escola, mas também fora da escola, na vida, né? É por isso que a metodologia ativa tenta dialogar com a realidade, com o conhecimento prévio dos alunos. Mas para que serve a metodologia ativa? A gente ia ter uma certa noção, porque a gente estava conversando até agora, né? Então, para que serve, né? Para que o estudante possa desenvolver o engajamento, o uso prático dos conhecimentos construídos, ou seja, o que é esse uso prático? É o que ele está estudando em sala de aula, ligando ao seu dia a dia, ligando aos seus conhecimentos prévios, aos seus subsursores, né? Subsursores é o conhecimento prévio em nenhum na teoria. E aí, ele consegue ligar isso no seu dia a dia, fazendo construções. Por exemplo, um aluno está estudando algo de computação, então, ele faz lá um programa que auxilia no mercadinho do bairro, que fazia tudo na cadernetinha lá, anotado na caderneta. E assim vai, né? Além disso, também tem a questão da autonomia, né? Hoje você vai ver bastante coisa de autonomia aqui. Metacognição, né? Que é relacionado à consciência e ao automonitoramento do ato de aprender, né? O você aprender, o aprender também, vem metacognição, né? Autopoiese, né? Organismo e ambiente constroem um contexto, ou seja, unidade inseparável na qual a interação é realizada dinâmica, simultânea e continuamente, tá? Só para explicar um pouco, né? É bem importante na metodologia ativa, essa coisa de metacognição, ou seja, é importante que o aluno tenha a consciência que está aprendendo e como está fazendo isso, né? Como o Leo falou, o conhecimento do conhecimento, né? Automonitoramento. É a percepção, né? E a autopoiese é um pouco do que a gente falou antes, né? Do fato que cada aluno é inseparável no contexto, do contexto, então, das experiências, né? Então, a metodologia ativa tenta desenvolver, né? Não é que usando a metodologia ativa você tenha certeza que o aluno desenvolva isso tudo, né? Mas essas são possibilidades, né? E vocês vão ver também que, nesse momento, que como ele é baseado em habilidades e competências, a ideia é que eles entendam que estão utilizando habilidades e competências. Eles conseguem enxergar isso. Porque, às vezes, você consegue até desenvolver habilidades e utilizar de forma automática e competências, porém, você não consegue, por exemplo, adaptar essa habilidade, essa competência que você desenvolveu em outros momentos. Você não está entendendo o que está fazendo. Você só está fazendo porque você desenvolveu para uma coisa bem específica, bem singular, bem simples. Mas se você pegar uma habilidade e uma competência, entender todo o seu processo, você pode ver que esse processo é similar a outro e reutilizar aquela habilidade e competência para outros momentos, tá? Então, quais são as metodologias ativas, tá? Vamos falar algumas delas, né? Porque existem mais. Que é estudo de caso, né? Ali tem uma tomada de decisão, que é uma habilidade que pode ser desenvolvida no estudo de caso, tá? Gamificação, com a questão de engajamento, né? Mapeamento conceitual, onde a pessoa consegue se mapear, né? Ou seja, você tem uma auto-poiese, né? É envolvida. Aprendizagem baseada em projetos, né? Que você tem uma organização, tem uma objetividade, tem uma criatividade quando você trabalha dessa forma, né? Aprendizagem baseada em problemas, né? Que tem a questão do raciocínio. Da criatividade. Pode ter mais coisas, tá, gente? E aí é só alguns pontos que a gente deu uma olhada. Rápido ou não, né? Dez coisas não foi rápido, né? Mas é vezes que a gente vai apresentando, vai falando. Isso aqui, exemplo, essas partes aqui de habilidades extras devem ter entrado pela quinta vez que a gente foi fazer mais ou menos a apresentação. Porque a gente foi vendo que era interessante a gente começar a falar essas partes para os professores já começarem a ver, professores ou participantes de forma geral, que começarem a ver e até despertarem alguma coisa e falam, poxa, tem mais coisas. Teve um professor que falou, olha, eu acho que tem mais coisas aí. Aí a gente começa a debater, né? Então, essa aprendizagem baseada em problemas, raciocínio e criatividade e sala de aula invertida tem muito a ver com autonomia, né? Sim. Como o Leo falou, né? Aqui a gente colocou só as habilidades principais que esse tipo de metodologia pode estimular. Gamificação, tensão e engajamento, não. Mas o engajamento é o ponto principal, né? Do uso da gamificação. Então foi indicado isso. Então, como é que você não consegue avaliar, né? Olha, essa frase aqui é meio ambígua, meio estranha, mas é certa. As metodologia ativas são ativas, né? Ou seja, o processo de aprendizagem deve ser auto-percebido pelo estudante que o professor Diego já falou, que o que eles estão fazendo, eles têm que entender o que eles estão fazendo. Não é fazer por fazer. Ah, copia, cola aqui, o outro copia e cola ali, aquela outra parte, não. Até fazer isso, tem um processo por trás. E qual é o processo que ele está fazendo? Naquele aprendizado ali, o que ele está tirando de bom, o que ele está tirando de... o que é ruim, né? O que ele não tira, na verdade, ruim. O que é ruim, que ele deve ser eliminado, né? O que o aluno está aprendendo em si, naquele processo. Então, tudo isso, o aluno tem que perceber o que está fazendo. Não é fazer por fazer, fazer porque o colega está mandando fazer, não é fazer porque o professor mandou fazer. Ele tem que entender e se entender naquele processo. E aí, por isso, tem os mecanismos de avaliação, né? Que devem estar definidos intencionalmente no processo de aprendizagem, escolhido pelo professor. Ou seja, como é que vai avaliar? O professor vai definir os mecanismos de avaliação, que é decorrente praticamente de cada método. Às vezes, não. Às vezes, o professor quer adaptar um mecanismo diferente naquele método. Então, até nos métodos tradicionais também, pode acontecer de vir uma prova que não é para ver o quanto o aluno aprendeu, mas talvez uma prova para checar algo, checar o processo do aluno. Por exemplo, você fez isso, isso e isso, aí o aluno coloca, ele começa a enxergar o que está fazendo. Não quer dizer que a prova seja para dar uma pontuação para ele. Entendeu? Uma prova só para checar, aquela prova que você faz logo no início, de nível ou não. Mas é quase isso aí. Mas até isso, dá para fazer, tá? Contanto que não prenda o aluno. Ela é ativa, o aluno é livre, o aluno consegue se movimentar, o aluno consegue perguntar, o aluno consegue buscar, principalmente pesquisar. E, além disso, é interessante incentivar o estudante a perceber a qualidade do seu aprendizado. Ou seja, ah, eu estou aprendendo isso aqui. Será que isso aqui, dessa forma aqui que eu estou fazendo, é interessante? O professor pode ir conversando com o aluno, dando, falar, olha, você pode vir por esse caminho, você já tentou fazer isso, isso e isso. O aluno que vai perceber isso. E nessa conversa, ele pode sair, ah, eu vou, eu entendi meu processo até agora de aprendizado, eu vou mudar um pouco aqui para ver se melhora o nível de aprendizado para tal nível. Um exemplo, né? Que não existe exatamente níveis de aprendizado, porque cada um aprende de uma forma. Mas, é bem interessante, tá? Tentar avaliar essas metodologias, porque é importante sempre ter avaliação, tá? Diego, quer falar alguma coisa? É, sim, não, eu estava só querendo falar que todas essas metodologias aqui que a gente listou, tem já especificados, especificadas sugestões de métodos de avaliação. Ou seja, pode ser a participação, conjunto com a apresentação do projeto, né? Então, é interessante que todas essas metodologias ativas, né? Têm em consideração esses pontos, né? Que o professor, obviamente, deve reforçar. A gente também tem previsto, né? Algum método de avaliação que é da metodologia de game design, que parece muito, né? Com o método de avaliação da metodologia de game design. Vamos conversar um pouco sobre os jogos na sala de aula. Tem professores que levam jogos que existem já, né? Para utilizar, né? Na sala de aula, para estimular alguma habilidade, né? Logicidade, né? Vamos ver um pouquinho como os jogos podem ser utilizados na sala de aula e vamos ver onde essa metodologia cabe, né? Então, tem diferentes formas, né? A primeira é o uso da gamificação. Então, tem muita gente que confunde um pouquinho a gamificação com o uso de jogos com game design. A gamificação usa elementos de jogos, ou seja, usa competição, usa cooperação, usa resolução de problemas, usa fases, usa medalhas, usa prêmios, né? Rank também, né? Então, eu... Rank também... Se usa estratégias que são típicas do mundo dos jogos, né? É aplicado na sala de aula. Fazer programação de jogos não é gamificação, é produção. Usar um jogo digital, usar um jogo analógico, analógico é o utilizo de jogo. Gamificação é só utilizar os mecanismos de engajamento, né? Cooperação, competição, é o que a gente viu. Outra forma de usar jogos na sala de aula são utilizar jogos que já existem, né? Que não foram criados como objeto de aprendizagem, mas os professores podem adaptar o jogo. A gente vai ver alguns exemplos, né? Mas, ou seja, eu pego um jogo, por exemplo, o banco imobiliário, e levo para a sala de aula para os alunos jogarem e refletirem um pouco sobre economia, sobre cálculo de percentuais, compras, vendas, né? Então, vou adaptar, modificando, se precisar, também algumas regras do jogo, mas principalmente refletindo, né? Sobre as mecânicas. Sobre as mecânicas. Outra forma de usar um jogo na sala de aula é o jogo criado como objeto de aprendizagem. ou seja, o professor pensa, olha, eu estou pensando num planejamento didático de algumas aulas, né? Então, nessas aulas eu vou conversar sobre esse tema, né? Então, para uma revisão, para um teste, eu vou aplicar um jogo. Então, eu posso criar, o professor pode criar um jogo integrado num plano de aula. Ou seja, um jogo que, obviamente, tenha a ver com o tema, né? Que foi tratado na sala de aula. Outra forma que é aquela que a gente vai ter aqui, é a atividade de co-design. Ou seja, a gente não está falando só de jogar um jogo, de utilizar um jogo, mas a atividade de criar um jogo junto com os alunos. É uma prática de tipo participativo, por isso, a gente chama de game co-design. Ou seja, integrado em um planejamento didático, o professor pode, depois de ter explicado, né? Ou ter tratado algum tema, pode reservar algumas horas para os alunos criarem um jogo sobre o tema. Isso leva a uma prática participativa e prática construtivista. Sempre considerando, obviamente, a BNSC, competências generais, específicas e habilidades. Vamos ver uns exemplos. aqui eu fiz uns exemplos, né? Dessas quatro formas, né? A professora Carla dá aula de língua portuguesa. Ela leva para a sala de aula um jogo de tabuleiro de tipo de tipo de tipo de tipo trivia que ela criou com perguntas sobre gramática portuguesa. Esse tipo de aplicação do jogo, qual qual tipo vocês acham que é? podem falar ou podem escrever também no chat. Seria gamificação? A professora Carla vamos dar uma lida de novo. A professora Carla dá aula de língua portuguesa. Ela leva para a sala de aula um jogo de tabuleiro que ela criou com perguntas sobre gramática portuguesa. Então, se fosse gamificação ela estaria fazendo perguntas com classificas com prêmios mas ela está levando um jogo de tabuleiro ela cria um jogo e ela integrou no planejamento dela integrou o uso de um jogo que ela mesmo construiu. No chat aqui Mari fala que são jogos adaptados e lá ela diz que são jogos criados e Denise falou assim também ela criou então jogos Exatamente a gente está nesse passo aqui nessa nessa nesse uso aqui a professora cria um jogo de tabuleiro que é integrado no plano no planejamento no plano de aula tá então jogos criados como objeto de aprendizagem certinho só para deixar uma coisa clara quando é um jogo já previamente criado o professor pode pegar ele adaptar e também colocar no seu plano de aula porém não é um jogo criado por ele tá assim como ele também pode levar sem exatamente estar em um plano de aula que muitas vezes acontece não é o ideal o jogo que foi criado anteriormente e lá na sala tentar adaptar com os alunos de alguma forma tá isso também pode acontecer isso é bem interessante né envolver os alunos na adaptação mas aqui a professora criou o jogo como objeto de aprendizagem então estamos no terceiro caso a Maria que falou pensei que era adaptado por estar baseado em trivia ela falou interessante mas aí eu falo o seguinte trivia é uma forma de jogo então você dá para fazer vários jogos de trivia com exemplo como é trivia pergunta e resposta tá para quem não conhece esse tipo de jogo então a pergunta e resposta pode ser sobre português e ela escreveu cada uma das perguntas e respostas tá é trivia é uma mecânica dos jogos ou seja é uma forma padronizada que pode ser utilizada então é eu acho que no Brasil tem um jogo chamado de trivia talvez mas naquele caso seria com a alguém está com ele tem eco acho que é Rogério Rogério por favor se pudesse se pudesse se pudesse se pudesse ligado ok naquele caso o jogo seria indicado com até maiúscula né para indicar que a gente está falando daquele jogo mas trivia é mesmo a mecânica tá então ela criou um jogo vamos lá com a segunda professor Rogério de matemática organiza um conjunto de aulas sobre códigos para engajar os alunos cria um enredo onde acontece um sequestro os alunos são detetives que devem descobrir as características do sequestrador decodificando os códigos que recebem isso poderia ser o que? a palavra aqui de gamificação exatamente exatamente então essa parte aqui é efetivamente gamificação porque o professor está dando aula está passando exercícios e mas ele constrói uma história né constrói uma história constrói o fato da papéis né investigadores que devem descobrindo os códigos né vai vai descobrindo quem é o sequestrador onde ele mora quais são as características dele né então ele está gamificando terceiro a professora Laura utiliza na aula de história o jogo Timeline não sei se todo mundo conhece esse joguinho é um jogo de cartas onde de um lado por exemplo jogo é das dos acontecimentos né acontecimentos históricos né de um lado tem o nome do fato e do outro lado tem a data o jogo está no nos participantes colocar as cartas em sequências ou seja tem uma carta de um acontecimento e o jogador que tem que colocar a segunda carta ele tem que escolher se colocar antes daquele acontecimento ou depois dependendo obviamente da data né então ela está utilizando este jogo e depois dos alunos aprenderem as regras ela cria cartas específicas do período histórico que está tratando na sala de aula então aqui a gente se encontra em qual enquanto eles estão escrevendo o Mário falou que achou legal a fala no caso de Graciela anterior que eu vou ler aqui ela falou eu mesma criei um dominó com imagens e figuras de ritmo para as aulas técnicas de música porque são sete figuras de ritmo aí Mário respondeu que achou legal que ela e a mãe dela também fazem bem criativo ok então essa da professora Laura qual forma de uso do jogo é? o jogo já existe o jogo se chama Timeline existe existem diferentes versões uma que eu lembre uma sobre descobrimentos científicos uma sobre eventos históricos mas ela depois de jogar um pouco ela cria cartas específicas do período histórico que está tratando tem algum alguma resposta aí? tem duas tem duas Denise falou que seria atividade game com a design e Lucas falou jogo adaptado e Mário falou novamente aqui não conheceu timeline mas se ela mas se ela adaptou três pontinhos aí ela deixa aí deixa no ar que seriam jogos adaptados ok tem a sugestão adaptou adaptados o jogo já existe então ela está adaptando ela está adaptando na verdade criando um jogo novo então é essa segunda não é atividade de game com design porque naquele caso os alunos e o professor professoras vão criando o jogo do zero aqui existe já vamos lá com o último o professor Felipe ensina ciências naturais quer organizar umas aulas nas quais os alunos criam jogos sobre energias renováveis essa está difícil porque já falou dos outros três essa última aqui está sobrando só uma o professor está tratando de energias renováveis então ele quer organizar umas aulas ele já está ensinando ele já explicou já explicou já tratou o tema então ele quer agora organizar umas aulas onde os alunos vão criando um jogo ou jogos dependendo se for todo mundo junto ou grupos então a gente aqui está na atividade de game co-design todo mundo acertou aqui ok essa foi fácil ok a gente mostrou esses exemplos um pouco para esclarecer um pouco qual é a diferença então gamificação a gente não está de verdade jogando mas a gente está usando as coisas as exercitações as tarefas para com elementos de jogo com elementos de engajamento então como a gente falou níveis fases pontos de experiência prêmios ok aqui o jogo já existe uma professora adapta aqui o jogo não existe o professor cria ad hoc um jogo integrado no plano de aula sobre o conteúdo que está sendo tratado aqui na atividade de game co-design não é o professor que cria aqui é o professor que junto com os alunos cria um jogo sobre o tema tratado só para ver uma coisa interessante nesses jogos criados o professor usa game designer mas só ele ele não envolve os alunos ele realmente cria um jogo ele usa o game designer mas é para ele é para ele criar o jogo e aí ele só leva o jogo pronto enquanto no último game co-design ele leva a ideia a estrutura como é organizar com os alunos e eles criam junto com o aluno ou os alunos no caso ou alunos também é por isso que tem a diferença fundamental entre prática instrucionista e prática construtivista né então na na criação do professor ele cria e os alunos jogam mas na prática de game design com os alunos lá é o aluno que constrói tá e a gente vai ver também o que pode dar de bom isso né ok a gente citou aqui um pouco a professora Carla a professora Rogério com esses exemplos eu queria mostrar só rapidinho o que a gente fez né aqui o professor Rogério existe e com ele a gente projetou essa gamificação a gente bom a gente está ainda projetando está completo mas a gente criou notas do detetive com fichas dos criminais né então essa coisa que a gente está já fazendo e a com a professora Carla a gente fez um tabuleiro acho que essa aqui não é a última versão espera aí que veja aqui de um joguinho que ela mesmo projetou que o título é esto es na terra dos livros espera aí que não não sei bom vamos ver esse tabuleiro aqui né um tabuleiro onde dependendo da casa onde o o jogador termina tem perguntas de nível de dificuldades diferentes né lembrando que esse tabuleiro tem a parte tem modo físico e também tem o digital lá no genialita o professor que estava na segunda sessão lá que é embaixador de genialita que está aqui na sala ok aí tem lá lá no genialita certinho ok ótimo ok vamos lá vamos com vamos falar um pouquinho sobre o game design é só para entender um pouco quais são os passos né porque para o professor fazer co-design com os alunos o professor tem que entender um pouquinho sobre como é que funciona né e a gente vai fazer também um pouco de prática então a gente vai trocar de papel vai fingir de ser alunos né e vamos testar um pouco como essa proposta de metodologia essa proposta de metodologia funciona vamos lá então game design é o processo de criar disputas e as regras de um jogo então precisa criar objetivos precisa criar regras que o jogador precisa seguir objetivo que o jogador se sinta motivado a alcançar tem três etapas projetuais do game design a conceituação o desenvolvimento e a produção a conceituação é todo o processo de game design próprio ou seja de ideação né do jogo e tem alguns questionamentos né que se faz né ou seja qual é a essência do jogo a gente pode ver a essência também como do que essencialmente o jogo se trata principalmente qual é a emoção que o jogo deve passar quem é o jogador o que o jogador faz como o jogador faz onde o jogador faz com o que quais são os materiais que o jogador manipula e com quem quais são os adversários ou os colegas né que ele pode trabalhar em conjunto ou pode ter como adversários né e por que o jogador faz qual é a finalidade do que ele está fazendo e características do jogo que se destacam essas perguntas levam para os elementos formais que a gente vai tratar dos jogos que é o conceito geral o main concept né outro é o objetivo regras limites arena cenário ou seja a história o lugar né onde o jogo acontece os recursos né quais são os recursos à disposição ou procedimentos o que o jogador pode fazer e os feedbacks ou seja o que o jogo dá de retorno ao jogador quando ele faz com procedimentos né existem algumas ferramentas existe um monte de ferramentas para o game design a gente vai utilizar a gente pensou em utilizar essas depois de ter procurado e assistido né uma é o game design canvas o canvas é uma ferramenta muito utilizada em em outras áreas né em área bom em área de design de produtos em área de psicologia também o canvas é como se fosse um elemento sintetizador onde a gente coloca primeiras ideias que são logo desenvolvidas no game design document ou seja um documento onde a gente vai detalhando né e para a prototipação a gente utiliza um método que foi desenvolvido pela PUC Minas do professor Marcelo que é o método Quest 4x3 a gente vai ver aqui juntos o game design canvas mas por questão da gente ser online a gente vai um pouco só explicando o que é esse método 4x3 porque o método efetivamente é de prototipação é de prototipação em papel né então a gente vai só mostrar alguns exemplos e só explicar um pouco então os prototipos podem ser feitos como podem ser usadas coisas diferentes podem ser usados o Penta por exemplo aqui no Penta tem um protótipo de um jogo digital né um esquema né do personagem do pulo dos obstáculos pode ser feito num programa de apresentação pode ser o o powerpoint né que tem possibilidade de fazer desenho pode ser comprados algum kit né de game design que já contém papéis em branco né fichas né pode ser feita uma prototipação em papel como é um pouco o método 4x3 então tem módulos que podem ser imprimidos e tem todo um conjunto de dados P.O. espinos que podem ser utilizados para fazer esse tipo de prototipação aqui eu coloquei um link para o site onde a gente compra normalmente que são elementos né que podem ser utilizados para fazer game design tipo meeple que são homenzinhos né são fichinhas né em forma de homenzinhos ok o rosto está esgotado tanto suavizando ali o bonequinho rosto estava esgotado ali eu fui brincar ah tá sim sim ok e por quanto concerne a produção bom na metodologia que a gente propõe não tem não tem muito essa necessidade né de chegar a ter uma produção né porque como o Leo falou já nesse processo é mais interessante o percurso mais interessante o processo efetivo é no processo que o aluno pode desenvolver habilidades né se a gente no final tem um jogo o jogo pode ser bom pode ser ruim pode ser interessante mas e pode até ser utilizado pelo professor para uma outra aula né mas a parte mais interessante é o processo então a produção pode ser feita né tem algumas universidades tem impressoras 3D mas também o custo de uma impressão 3D em uma gráfica não é muito alto né tem a possibilidade de fazer cortes né de utilizar uma máquina de corte laser mas tem também a possibilidade de utilizar os pinos os elementos que a gente usa para a prototipação e tem a possibilidade também que foi feito que foi feito em uma escola de deixar o o jogo em print and play ou seja disponibilizo o pdf com todas as mapas com todas as fichinhas para recortar disponibilizo online e as pessoas os alunos tinha alguns alunos que imprimiam e levavam para casa para jogar o jogo com os pais né a família né então tem a possibilidade de usar pinos aqueles piões né que ele já tem dados né é só fazer uma impressão e recortar né e aqui tem sim Mari falou aqui que ela utilizou para a prototipação digital do MVP que não sei exatamente o MVP mas ok o site tabletopia tabletopia né aham aham ok é um é um ambiente virtual onde você pode fazer prototipação de jogo eu abri aqui parece um local onde tem vários jogos de tabuleiro lá mas eu não achei o local exatamente onde prototipar ainda porque eu abri rápido né sim 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 ah na parte de workshop criar o novo jogo aqui tem um lugar sim tem também essa oportunidade tem site que já disponibiliza virtualmente né é um ambiente onde você pode criar um tabuleiro poder colocar imagens poder já ter peões dados né que que pode ser utilizado também né pra fazer essa essa prototipação se tiver interesse tem também sites que você passa o projeto você passa os pdfs e eles já fazem a caixinha já fazem a com o tabuleiro com já fichinhas né tem também essa oportunidade vamos ver um pouco sobre o game co-design e aqui vou ir um pouco mais rapidinho porque a gente vai fazer uma atividade o game co-design mediante essa metodologia a gente espera estimular o desenvolvimento das seguintes habilidades contemporâneas que são chamadas também habilidades do século 21 logicidade criticidade criatividade objetividade tomada de decisão interpretação e colaboração então a gente está estudando se isso está acontecendo se se o game co-design pode estimular tenham cuidado que a gente sempre fala que podem estimular porque ninguém tem certeza que todos os alunos desenvolvem uma ou mais dessas habilidades né então a gente está testando está achando depois de ter aplicado que o game co-design possa ter a capacidade de desenvolver essas habilidades vamos ver um pouco como a gente pensou de dividir o processo de game co-design então foi dividido em cinco momentos o momento um é análise do problema e coleta de dados então no momento um é dado o problema criar um jogo baseado no conteúdo que a gente viu na sala de aula o momento dois é a conceituação do jogo ou seja vamos pensar a ideia principal o main concept o conceito principal ou seja o jogo resumido em uma frase por isso a gente utiliza uma técnica chamada de brainstorm que provavelmente muitos conhecem já o momento três é aquele do detalhamento então da ideia a gente vai fazer o detalhamento do jogo e aqui é utilizado o canvas no momento quatro é feito é feita a prototipação então a gente vai lá recortar peças colorindo e criando o material até o momento três é todo o texto escrito no papel imagens também não tem mas é é projeto no momento quatro vai ter o momento de prototipação e a gente utiliza o método quatro por três e o momento cinco é aquele que a gente acha também muito importante do teste dos protótipos então depois que o protótipo está funcionando é os grupos vão testando os protótipos vamos ver um por um esses passos e já no momento dois a gente vai fazer a atividade que já estamos na hora tem algumas Renato Renato levantou a mão sim professor bom dia esse método que o senhor está ensinando ele é baseado em design thinking está meio baixo esse ódio professor Renato é é baixo sim está me ouvindo agora melhor o método que o senhor está apresentando ele está baseado em design thinking né então então a gente está desenvolvendo faz anos um método chamado SPIDE que tem algumas características parecidas ao design thinking mas tem na verdade objetivos diferentes o design thinking é mais projetado ao produto é mais voltado ao produto e no SPIDE que é uma sigla que é semi participatory agora interaction design que é design de interação semi participativa ou seja que tem origem na semiótica ele é mais voltado ao processo então valoriza mais o processo intermediário nem tanto o produto final e valoriza o que? valoriza a participação dos usuários finais mas valoriza o discurso dele a fala dele por isso que se chama de semi participativo porque trata com a semiótica mas tem pontos em comum tem pontos em comum sim pode falar professor me perdoe só para esclarecer uma coisa assim mas o final no final o game em co-design ele não se tornará um produto ao que eu entendi das falas anteriores quando você orienta um grupo de alunos para criar um jogo e desenvolver essa metodologia você está criando no final em forma participativa um objeto de aprendizagem de acordo até ao interacionismo ou eu falei besteira me perdoa não está certo o objetivo é não é objetivo mas o resultado final é um produto que é um protótipo mas o foco o foco da metodologia não é no produto final o foco da metodologia é no processo então a gente vai desenvolver vai tentar desenvolver aquelas habilidades durante o processo o produto é uma consequência o foco principal é o processo eu só estou fomentando aqui a discussão pelo amor de Deus não 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 estou querendo ser chato não e vou encerrar por aqui mas a ideia de uma construção de um objeto de aprendizagem interativo construcionista e gamificado ele não pressupõe a reutilização então assim por que tanto valor a semiótica e ao discurso ao invés da possibilidade de aprimoramento e reutilização deste objeto de aprendizagem interativo gamificado para novos processos metodológicos então não tem não tem o limite de não poder utilizar esse protótipo na verdade pode ser até interessante em aulas seguintes com outra turma apresentar o protótipo e a outra turma para continuar para melhorar para fazer críticas mas nessa metodologia o momento onde os alunos vão construindo vão estimular as habilidades é durante o processo então a gente focaliza o processo então a habilidade de colaboração né habilidade de colaboração o produto final não tem não não tem a possibilidade não tem o produto não é o objetivo da metodologia a criatividade é desenvolvida durante o processo ou seja durante a constituição do jogo os alunos conversam entre eles para discutir sobre o jogo durante o detalhamento durante a prototipação né a criticidade a criticidade como habilidade não pode ser desenvolvida usando o protótipo como jogo mas a gente acredita que é mais interessante que a criticidade surge durante o processo quando um aluno faz a proposta dele e tem que defender a própria proposta com os outros ou quando ele faz críticas na mecânica que outro tem pensado né entende sim professor agradeço sua atenção muito obrigado obrigado Rodrigo também tinha levantado a mão você quer falar alguma coisa Rodrigo que eu chamei até de Rogério mas se eu desculpe não tranquilo meu amigo eu ia fazer uma pergunta só que eu não sei talvez atrapalhe o fluxo da apresentação era bem dentro do que o colega perguntou anteriormente enfim eu sou da área de ah então joia enfim eu sou imigrante assim nessa área de design de jogos precisei me apropriar desse conhecimento para minha pesquisa de mestrado porque foi feita no período da pandemia precisei digitalizar os jogos que eu iria trabalhar de forma analógica e como eu era imigrante eu tive uma certa dificuldade com metodologias e desenvolvimento de jogos educacionais e eu estou vendo o professor fazer essa explanação dentro dessa metodologia eu queria saber se essa metodologia que você está utilizando o processo ou qual seja ela é uma imbricação de diversas outras metodologias ou a metodologia própria de desenvolvimento de games ou de jogos então com essa metodologia a gente pode desenvolver jogos educacionais essa pode ser uma pergunta eu posso responder talvez sim provavelmente sim porque a gente utilizou essa metodologia com crianças surdas e desenvolvemos um jogo educacional e a criança surda desenvolveu um jogo educacional mas às vezes pode ser que não mas o ponto principal é que a gente não tem essa prioridade o objetivo da metodologia não é a criação de um jogo educacional o objetivo da metodologia é os alunos estimular habilidades dos alunos durante o design perfeito perfeito ficou claro obrigado claro ok muito provavelmente muito provavelmente dado que o jogo está baseado no conteúdo que a professora tratou nas pesquisas que os alunos fazem e estão fazendo um jogo sobre aquilo provavelmente vai sair um jogo educacional o jogo educacional vai ter característica de estimular habilidades não sei não sei e não é muito o foco o foco é que as habilidades são estimuladas durante o processo durante esses passos aqui os alunos fazem coisas que estimulam as habilidades dentro do contexto da aula do tema ok mas foi bom que suas intervenções foram interessantes porque assim foi possível esclarecer um pouco qual é o objetivo e foi bom para mim também porque quando alguém faz uma proposta na cabeça da pessoa está tudo claro mas é interessante receber o feedback das pessoas para ver quais são as partes que precisam esclarecer então é isso essa proposta de co-design é uma proposta que não pretende a construção de jogo não tem como objetivo a construção do jogo que seja educacional que seja um jogo utilizável pode ser será muito provavelmente será um jogo educacional será possível utilizá-lo será possível aperfeiçoá-lo será possível fazer a abersão definitiva imprimir o jogo tudo isso é possível mas o foco principal é processo é o processo onde os alunos fazem o design do jogo aí a gente está vendo que tem o máximo potencial de desenvolvimento das habilidades ok tudo certo aqui ok antes de passar para a próxima etapa vou ler aqui o texto de Mari mas pode continuar ok ok então então esses aqui são os pontos que a gente criou sobre o game para o processo de game com design vamos ver um por dez o primeiro análise do problema e coleta de dados qual é a análise do problema então os alunos tem um tema um conteúdo específico e tem que criar um jogo então principalmente os alunos tem que estudar estudar aquele conteúdo o conteúdo ler eventualmente procurar pesquisar mais sobre e aqui a gente vai fazer um exemplo dado que são alunos professores de área diferente provavelmente a gente vai fazer uma uma primeira atividade né então para que todo mundo possa participar a gente vai ter o tema um tema do objetivo de desenvolvimento sustentável do ONU né a gente escolheu objetivo 15 proteger a vida terrestre cuidado que estou querendo agora porque em cursos precedentes foi foi complicada essa passagem agora que a gente explicou o game com design agora a gente vai fingir de ser alunos que estão fazendo essa atividade então juntos vamos fazer as atividades que o professor vai fazer em co-design com os alunos tá o tema vamos supondo que um professor de de ciências né ciências naturais falou nas aulas precedentes tratou objetivo 15 proteger a vida terrestre então proteger recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres e gerir de forma sustentável as florestas combater a desertificação deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade né aqui na apresentação a gente vai também passando né tem o link do documento então espera que eu vou passar o link do documento para o chat aqui ok agora o link do documento é um link a uma parte um pouco mais extensa né do objetivo pouquinho onde que vocês podem ler com calma durante a próxima o próximo momento mas explica um pouco sobre esse objetivo tá proteger a vida terrestre ok o momento um é só a ideia de simular um pouco as aulas do professor sobre aquele tema né então aqui pode ter também o momento de que o aluno pode procurar pode pesquisar pelo celular né pode se documentar mais né então a ideia é alunos hoje vamos fazer um jogo sobre o tema que a gente tratou nas aulas passadas o tema é proteger a vida terrestre pensem a um jogo de tabuleiro ou de cartas que trate sobre o que foi estudado então o aluno pode procurar material na parte M2 que é aquela da conceituação do jogo é aqui vai ser feito um brainstorm que a gente achou um brainstorm específico para game design ou brainstorm são informação tempestade de ideias né então os os participantes vão indicando coisas elementos né ou mecânicas que podem ser parte do jogo né utilizando as informações coletadas cada grupo mediante brainstorm define o high concept do jogo ok o brainstorm pode ser feito fisicamente né ou seja com clássicos papelzinhos ou pode ser feito como a gente vai fazer hoje né com o com o padlet o high concept né é o conceito geral que pode ser um tema específico pode ser expresso já um cenário personagem uma mecânica né ou seja um funcionamento do jogo né umas regras não muito detalhadas do jogo vamos ver os horários Leo ok falta ainda 23 minutos para o intervalo ok talvez a gente vai vai usar um pouco do intervalo mas vai 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 voltar mais tarde só para terminar então ou no brainstorm normalmente é definido um tempo né limite né a gente vai ter menos tempo agora por causa do do horário de ser online né que é normalmente 45 minutos uma hora né e o brainstorm tem regras que não julgar ideias anotar tudo e a escolha é feita democracia né pode ter diretrizes existentes né pode ter por exemplo a duração do jogo temas objetivos né o professor pode ter definido né obviamente se for de história ou período histórico né o tema né então vamos rapidinho explicar que depois a gente vai fazer a parte de prática né principalmente são anotadas algumas palavras palavras simples que tem a ver com a diretriz impostas por exemplo se for o jogo baseado no objetivo 15 pode ser algumas palavras que a gente pega aqui pode ser floresta pode ser lobos né então são algumas palavras simples que podem ser colocadas depois de colocar as palavras tem uma votação ou seja cada participante vota em cada palavra são selecionadas as cinco palavras mais votadas ok depois com as palavras mais votadas cada participante cria associações e frases por exemplo o lobo da floresta ou frases até mais complicadas a mesma palavra pode ser usada em mais frases então não tem limitação então vai ter um conjunto de frases criadas colaborativamente né e o grupo vota as frases e o número de votos é anotados as frases com três as três frases mais votadas são selecionadas por isso que a gente fala que o brainstorming é democrático né a gente pode escrever coisas também pode ser usado pensamento lateral coisas que às vezes parece que não tem a ver com o tema mas se todo mundo gosta né aquela ideia passa pra frente né e as ideias são combinadas né uma vez que a gente seleciona as três frases vai ser criado o conceito então com as três frases mais votadas a gente pode combinar elas pra criar conceitos ou seja uma história uma um tema do jogo uma mecânica um início de regra né e o conceito mais votado é praticamente o conceito escolhido e o processo de desenvolvimento pode iniciar e pode ser colocado na documentação fiquem preocupados não porque agora com o Leo a gente vamos criar grupos para a criação do conceito do jogo então é o momento de colocar mão na massa né então a gente tem agora eu vou dividir vocês em grupos e cada um vai ter uma planilha do Padlet né onde pode colocar essa ideia e eu vou explicar para o meu grupo e Leo vai explicar para o grupo dele né se tiver alguma dúvida tá certo vamos lá é como falei antes até de passar a Mari confirmou que o Table Utopia é um local para fazer os jogos né que ela fez na Caton e também falou o conceito de MVP que ela falou que é o mínimo produto viável que é o mínimo produto para sair mas para mim o MVP ainda é aquilo do pessoal que ganhou mais quatro mais gente no joguinho lá essas coisas sabe tá na frente na pontuação no jogo certinho certinho e essa Tabletopia tem acesso utilização de graça tem aqui dá para fazer dois jogos de graça com ele ok bem interessante porque eu conheço outro que na verdade é pago né mas é bem interessante vou até anotar isso então o meu o meu Padlet é o primeiro tá quem foi comigo você pegou o primeiro certinho agora a gente agora vou dividir em dois grupos vocês vão encontrar um convite né para entrar na sala tá vamos ordem aleatória vamos ver como ele separou aqui ele botou 17 num grupo e 16 no outro ok certinho vamos lá salvar ok o Leo você está ok todo mundo está indo ótimo muito bem quem está ainda aqui você vai encontrar acho aqui em cima né vai encontrar um botão para entrar na sala ok perfeito está chegando está aqui ainda Jean Laurin e Rebeca Genivaldo clica no botãozinho para entrar na sala ok aqui em cima tem um botãozinho para ir na sala qualquer coisa pode falar no chat se tiver problemas Diego você deve ter me ouvido a essa porta só não sei ok Legenda Adriana Zanotto 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 E aí a pessoa está voltando. Voltamos, desta vez, quase pontuais. Já quase entrava lá na sala de novo. Leo é muito rigoroso com... Nem tanto, mas daqui também eu vou correr para a UFBA. Horários. Na UFBA agora, pela tarde, quem estiver aqui em Salvador, e se não estiver lotado já lá, mas acho que não deve estar, vai ter um Se Jogue Na Onda, chamamos assim, que é uma degustação de jogos de tabuleiro, que você pode ir lá jogar. A gente vai conversar um pouco sobre habilidades que podem ser desenvolvidas, raciocínio computacional um pouquinho também, e a gente vai jogar, tá? A gente vai jogar, eu sou uma das pessoas lá que vai jogar com vocês, tá? Presencialmente. Leo, tem um monte de pessoas lá que ficam na sala. Ah, não, não, não. Acho que não. Só aquele que fica transparente são aqueles que são daquela sala, mas que não estão lá, né? Ah, ok, ok. Acho que todo mundo voltou. Ou acho que tá... Tem as pessoas coloridas que estão aqui, por exemplo, Griselha tá colorido lá, mas tá aqui, lá na sala. Então tá tudo certo, tá tudo no botão. Certinho. Ok. É porque eu estou no computador e no celular. Ah, certinho. Ok. Leo, seu grupo quer apresentar um pouco? Quem gostaria de apresentar aí? Porque nós fizemos um esqueleto, mas não dá pra concluir, não. Normal. Eu vou apresentar... Minha tela tá compartilhada, não. Eu vou apresentar aqui sua... O Canvas. Grupo 1, né? Aqui. Isso. Ok. Vamos lá. Eu não conheci a minha parte de equipe, essas coisas aí, não, porque a gente tinha deixado pra um pouco depois. Claro. Porém, é totalmente adaptável, né? Tem alguém que apresentar aí no meu lugar pra ter um local de fala e tal? Tinha Lorena, tinha Pedro ali também, tinha Mari novamente. Mari até, falando de Hackathon, ela... Eu vou apresentar, já que tá todo mundo quietinho aí. Eu também, como eu sou co-designer também, né? O que acontece? Mari, a gente tava meio perdido um pouco, porque a gente começou ali da história que tinha o nosso tema, né? Principal, que a gente desenvolveu lá. Mas aí Mari falou, olha, normalmente nos Hackathons, nós começamos dos objetivos, porque temos pouco tempo. Então a gente seguiu essa ideia de Mari. A gente foi pros objetivos e criou dois objetivos, tá? Se você puder mostrar aí na tela, aí, na parte de objetivos. A gente criou dois objetivos de vencer ou de perder, tá? Para vencer, o jogo deve se concluir, né? Um desafio para cada número de jogadores. Exemplo, se tiver cinco jogadores ao todo, somando todos os jogadores, tem de ser o quê? Cinco desafios. Esse é um jogo rápido até, de trilha, tá? Esse jogo que eu tava pensando, uma trilha simples de loop, onde tem o ponto inicial, porque trilha é um dos jogos mais simples de se fazer. A gente também pensou em jogo de carta, mas a gente falou, bora simplificar, né? E acaba virando trilha. Então, Leo, o jogo é colaborativo? Colaborativo. A ideia é salvar o planeta, tá? Salvar a vida... Não o planeta, a vida terrestre, né? Que foi o que foi acordado. Então, vai ter desafios, que esses desafios são tirados por carta, assim que a pessoa passa pelo ponto inicial, puxa uma carta de início, pega esse aquele desafio, vai correr o mapa para tentar cumprir. E esse desafio tem o número máximo de loops que a pessoa pode dar, tá? Para cumprir ele. Se não cumprir naquele número máximo, ela perde aquele desafio, tá? E perdendo aquele desafio, ela tem um ponto negativo para a equipe inteira. Tá? E assim como se ela cumprir, ela tem um ponto positivo. Dessa forma, o jogo pode terminar em um loop ou pode terminar em até dez loops, alguma coisa assim. Entende? Porque a pessoa tem que correr o mapa várias vezes para ir para os desafios e tendo cinco pontos, no caso, se for cinco pessoas jogando, ganha. Menos cinco pontos, perde. Tipo o melhor de cinco. E aí, dessa aí, né? Regra ali, primeiro. Sim, eu vim aqui como experiência, que eu acho interessante, que a gente não viu isso aqui. Experiência de pertencimento em um mundo como cidadão, potencial de mudança, já que suas ações impactam o ecossistema. A gente esqueceu dessa parte de experiência do que a gente quer dar como sentimento, medo e angústia, esperança, amor e alegria. Isso aqui é interessante. A gente está discutindo o medo e a angústia daquela questão de... O mundo, né? Está morrendo, etc. Porque ele está perdendo os desafios. Então, ele tem esse medo e a angústia. Porém, a gente debateu bastante, dependendo da idade do aluno. Por isso que não tem nem idade ali em cima, tá? A gente não pode botar o medo e a angústia em um aluno de Fundamental 1. Ou então, no início de Fundamental 2, vai ver o complicado. A gente estava discutindo lá no grupo a que idade a criança para de comer peças, né? Tá bom. Vai, Leo. Tem essa questão do medo e a angústia, assim como a alegria e a esperança. Tudo isso depende da idade ali, né? Por exemplo, você botar uma carta ali que, no lugar de te dar um desafio, já te dá um ponto negativo, por exemplo, já dá um meio de desespero. Fala, pô, já vou perder. Entende? Então, são jogos rápidos. Aqui é um jogo bem rápido até, porque pode terminar em um turno só, né? Mas pode jogar várias vezes, por ser rápido. E o tempo, a história estava ali, mas a gente começou a escrever, mas a gente deixou ali porque a gente foi para o objetivo, né? Demorou um pouco para a gente chegar ali, que Mari sugeriu. E a gente também estava querendo utilizar classes, tá? Mas a gente não definiu as classes, mas seriam classes como pessoas do ecossistema, defensores do ambiente, do animal, essas coisas assim. E cada um teria uma habilidade diferente. Por exemplo, digamos que o objetivo fosse salvar um animal específico. Tem que parar na floresta, XPTO, né? Então, quando... Salvar dois animais, por exemplo, em cinco rodadas, né? E aí, quando se ele for um defensor dos animais, ele consegue salvar dois de uma vez. Um exemplo, né? Tem várias possibilidades. A gente não chegou a discutir tão a fundo, não. E vai ser cooperativo, como falou, e teria gerenciamento de recursos, mas a gente não sabe exatamente ainda como era, porque a gente não chegou a definir tão bem isso aí. Ok, ok. Mas, assim, o tempo é pouco, né? O tempo é pouco e tem muita gente, né? Também. Normalmente, é mais interessante dividir em grupos um pouco menores, de cinco, né? Ok. Alguém do grupo dois que era mostrar o Canvas? Tá, vamos lá. Um pouco de inspiração, você foi Sputalong Yard, e a ideia seria seria que cada jogador teria sendo representado por um animal que está em situação de extinção e no começo do jogo cada jogador pegaria de um baralho de objetivos o que ele tem que fazer para vencer nessa partida. o tabuleiro é similar à principal exploração, à principal inspiração do Sputalong Yard. É um sistema mais aberto para simular a parte de exploração, onde os jogadores estariam tentando andar para os biomas que eles desejem para conseguir recursos e assim cumprir seus objetivos. ao entrar em algum bioma o jogador também acabaria de um baralho de eventos onde esses eventos poderiam ser coisas positivas, negativas ou recursos que eles podem utilizar depois. O jogo vai terminar quando algum jogador cumprir todos os seus objetivos e como podem ter múltiplos objetivos a partida pode continuar então rodando a partida pode continuar acontecendo para decidir quem fica em segundo lugar e etc. E possivelmente os animais poderiam ter características específicas de cada um deles para causar uma diferenciação entre cada espécie como por exemplo alguém andar mais alguém cavar a carta extra isso seria uma mecânica explorada um potenciamento explorado futuramente. Dúvidas? É um jogo colaborativo com o ranking? É um jogo colaborativo onde no início tem uma descrição de cada animal e os animais podem ter características habilidades diferentes né então cada jogador pesca uma carta objetivo que é tipo queimadas garimpo ilegal etc. Tem que tentar resolver esse problema com algumas ferramentas que vai encontrando mas também outro personagem pode ajudar ele naquele objetivo né e a ideia era criar um tabuleiro de exploração não com percurso né mas explorativo onde cada parte é uma zona que é o ponto de início do específico animal minha dúvida é a seguinte nesse jogo ele falou exemplo se o concluiu os outros podem continuar jogando para fazer os objetivos dele que é tipo rank 1 rank 2 minha pergunta foi é um colaborativo com rank ou todos tem de concluir é um colaborativo com rank acaba sendo essa parte de colaboração seria mais similar a um cartão onde embora você colabore com seus outros jogadores não vai ter alguém vencendo ao final o que é colaborativo com rank com que 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 eu não tô entendendo essa no caso você ainda vai colaborar com outros jogadores mas no final não é um todo mundo ganha ou todo mundo perde você ainda vai ter um jogador que vai ter ganhado primeiro ou seja não é colaborativo é competitivo com trocas com interação eu acho que a gente não eu tinha entendido que era colaborativo que todo mundo ganha então ou ajudar o outro era era pra ganhar porque efetivamente vai ter um um término né vai ter um tempo passam dias que são turnos né então tem que ser feito isso entre um turno mas agora pode ser explorada essa 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 situação né pode ser explorada que o jogador poderia ajudar pra ganhar dentro da colaboração mas precisa ver como ajustar isso porque por exemplo o jogador que está fazendo a missão não poderia gostar de deixar alguém ajudar né porque ele sabe ele sabe se outro já já terminou se ele ajuda vai vai superar né a pontuação é tipo o Catan exemplo você fala quer trocar esse item com esse item com o jogador aí o jogador fala se eu trocar isso ele vai ganhar de mim ele não vai fazer isso é sim sim bom mas essa aqui é pra explorar mas pra é normal ótimo agora uma coisa que eu achei interessante exemplo como ele está falando o importante é esse processo você viu quanta interação a gente fez a gente conversou e existe muito mais a se aprofundar porque por exemplo aqui nos animais os alunos teriam de estudar cada um dos animais pra saber quais são os pontos fortes fracos o bioma que eles estão entende e assim vai quais são os perigos para a vida da terra eles teriam de pesquisar isso também é um aprendizado mais profundo é o que eu acredito mais profundo no sentido de mais internalizado o estudante vai procurando o que ele está precisando para criar o jogo não é a tarefa da escola estuda esse bioma e é é é é é é o fato que ele está criando alguma coisa que ele tem interesse né em em pesquisar para a criação para a finalidade da criação do jogo vamos lá vamos voltamos que a gente vai terminar agora que temos um tempinho ainda que vamos terminar essa parte a parte de prototipação pelo tempo e pelo fato de estar online né a gente vai só ver como pode ser perfeito então agora seria a passagem seria depois que a gente já cria o canvas né já tentar fazer um primeiro protótipo então o momento quatro aquele de prototipação e a gente aconselha a gente procurou utilizou né essa ferramenta aqui que é o kit quest 4x3 que como falei né é um kit inventado pelo professor agora agora não estou lembrando o nome vamos lá acho que vamos lá em cima Marcelo La Careta da PUC Minas agora lembrei que praticamente além de colocar algumas um método para a criação de mecânicas ele também chega com elementos né que podem ser utilizados né um kit né de que pode ser impresso e a gente pode até vou mostrar ele aqui vocês têm aqui na pasta da gente vocês têm artigos que foram utilizados né para preparar essa apresentação artigos que fala também no meu projeto de pesquisa de mestrado assim quem tiver interesse pode ver também né game design participativo com crianças surdas e com deficiência auditiva que pode ser também interessante e também na pasta 4 por 3 você tem os artigos que explica e também o playset que tem uma página de regras com componentes né com autores etc uma uma folha com tabuleiro quadrado que pode ser usado principalmente para fazer percursos no interno né labirintos etc né aqui vocês podem utilizar para fazer percursos lineares né ou seja vai colorindo né vai deixando só o percurso né o percurso aberto né como a gente pensou fazer zonas movimentação né etc e também tem o tabuleiro hexagonal onde essa aqui é mais indicado para zonas externas né tipo território bosque florestas né tem também a possibilidade de recortar pinos fichas etc ou utilizar também aquelas clássicas tem também um papelzinho para recortar as cartas cartas do jogo né fichas pequenas que podem ser colocadas no tabuleiro ou poder ou poder representar fichas de coisas que ferramentas que vão ser utilizadas tem também essa esses quadrados maiores que normalmente são pode ser também a como se chama a ficha de descrição do personagem principalmente quando o personagem tem uma lore um background né uma história de fundo né então a gente que pensou de ter os animais né a poder ter a imagem do animal a descrição o habitat né as habilidades né as habilidades que o animal tem são tipo fichas né de dos personagens e tem também as capas que podem ser utilizadas né pra fazer a capa a caixinha não a capa a a componente superior a componente inferior da caixa né então pode ser utilizada né pra fazer o desenho e colocar o nome do jogo ok é bastante interessante né porque tipo você pode pegar uma página aqui tá precisando de 40 cartas e você vai imprimindo né e pode já utilizar aqui em seguida eu mostro alguma situação que a gente teve já 2019 no projeto raciocínio computacional na prática onde tem os professores que estão testando essa metodologia né de criação de jogos aqui a gente nesse período ainda não estava com a metodologia de design como metodologia de ensino mas estávamos ensinando os professores para criar jogos para criar jogos no para ser usado na sala de aula então é a atividade do professor né que cria o o jogo e daqui saíram aqueles jogos que aqueles jogos que eu mostrei né do professor Rogério e da professora Amícia e da professora não lembro o nome da outra ajuda Leonardo Amícia Carla e Rogério exato exato aqui tem outro tipo de protetivação esse aqui foi feito com os alunos né no colégio estadual West Calmon sempre 2019 os alunos recortaram utilizaram né os papelzinhos né para criar áreas zonas e percursos aqui foi feito no ano passado já com a ideia de usar como metodologia de ensino os professores participaram no papel de estudantes e aqui tem protótipos surfando na preservação da vida farinha aqui fizeram um jogo tridimensional eles criaram um aquário com peixes com poluição né então a ideia era que os jogadores tinham que pescar o peixe ou tinha que pescar não tinha que pescar o lixo que estava lá e cada lixo estava contendo uma pergunta né aqui era um protótipo de jogos sobre energia renováveis aqui da preservação da vida terrestre e aqui são algumas produções que foram feitas que a gente encontrou no SB Games em 2019 por um estudante da universidade Alexander Cordeiro que fez algumas peças feitas com no SB Games que é o evento de jogos né evento científico né tem também uma exibição de jogos que são produzidos né aqui foi feita peças com a máquina de corte Taser e aqui jogo feito protótipo quase final né de um jogo inspirado na cultivação de suculentas esse aqui é bem interessante a gente jogou bastante é bem bem interessante como quinto momento tem o teste dos protótipos ou seja agora que todo mundo criou o próprio protótipo vamos fazer o teste a coisa interessante é os estudantes que fizeram um jogo vão testar o jogo dos outros para isso para diferentes motivos também para conhecer as ideias que os outros tiveram né é interessante como a gente partiu das coisas iguais né aqui também os dois grupos desenvolveram de forma um pouco diferente o tema era bem parecido mas o desenvolvimento foi um pouco diferente né então o teste dos protótipos normalmente funciona desta forma uma ou dois participantes que criaram o jogo ficam lá como mestre do jogo enquanto os participantes de outros grupos vão testando o jogo dos outros e aí tem uma rotação né quem ficou lá como mestre vai depois no turno seguinte vai testar outro né isso pode ser interessante porque pode levar a ver como o conceito do jogo foi desenvolvido por outros verificar se as regras são claras e entendíveis ou seja o grupo desenvolveu também um conjunto de regras vamos ver se outro que está fora do grupo está entendendo está entendendo como o jogo funciona pelas regras é interessante também dar o feedback sobre as mecânicas do jogo utilizadas por exemplo alguém que está jogando está testando pode falar uma coisa que o grupo não pensou tipo mas por que o movimento deve ser assim e não pode ser desta outra forma então pode dar estímulo estimular também novas ideias para aperfeiçoar o jogo conclusões vamos lá estamos próximos 17 ok então a gente acredita que o game design como metodologia isso que a gente acredita vocês testaram algumas partes então depois a gente vai passar a segunda lista de presença com uma pequena avaliação então a gente pede também para vocês o que você acredita também se você acredita que certas habilidades podem ser estimuladas agora voltamos da estudante voltamos de novo no papel de professor então vamos analisar um pouco o que foi feito e as duas partes também que não conseguimos fazer para a gente tem essa potencialidade o game design pode engajar os alunos porque é uma prática divertida é uma prática interessante porque é uma prática construtivista o aluno na criação do jogo revisa a profunda conteúdos estudados podendo reinterpretá-los no próprio contexto com a própria visão do mundo muitas pessoas durante a parte de atividade falou mas essas peças não são em extensão por exemplo e outra pessoa tinha outra opinião tipo que o jogo era sobre o perigo que está acontecendo então não era sobre a extensão mas era sobre o perigo que o animal pode se salvar então tem essa coisa essa contraposição essa dialogicidade dialética pode estimular a colaboração no trabalho de grupo vejam como a gente está muito cuidado em colocar sempre pode na frente porque será que essa atividade estimula sempre a logicidade pode ser ou pode que não mas ter potencial a gente acredita que sim mediante poder estimular a criatividade na criação do conceito por exemplo aqui são os exemplos na criação do conceito de jogo e nas mecânicas mediante o confronto pode estimular a criticidade o aluno manifesta e defende as próprias ideias criticando as dos outros mas não só isso a crítica é sempre crítica no sentido crítica construtiva e manifesta e defende as próprias ideias mas também o aluno pode chegar ao ponto que pode aceitar a ideia do outro como mais interessante isso entra sempre na criticidade pode estimular logicidade na criação das mecânicas de jogo adequadas objetividade no gerenciamento do tempo no meu grupo acho que foi não lembro o nome mas eu gostei que a um certo ponto falou bom vamos ser objetivos que tem pouco tempo vamos definir isso 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 então pode ajudar a estimular a objetividade também no detalhar uma prioridade o que está precisando também no grupo de Leo teve essa ideia normalmente a gente costuma partir pelos objetivos porque o tempo é pouco essa aqui é objetividade o tempo é pouco então a gente tem que fazer o mínimo e o mínimo parte daquilo pode estimular a interpretação quando o aluno pesquisa por exemplo outras fontes para criar o jogo ou quando tenta entender as ideias dos outros aconteceu também no grupo de Leo acredito que uma pessoa explicou uma ideia e a outra pessoa pediu a confirmação do entendimento porque a gente muitas vezes como falei entende de uma forma diferente então é sempre bom estimular e continuar utilizando esse conceito pode estimular tomada de decisão escolhendo ou eliminando algumas mecânicas do jogo que acha ou não acha adequadas e essa coisa é muito importante eu acho mediante adaptações pode ser usado com qualquer idade e maturidade cognitiva quando eu fiz o meu o meu experimento com crianças surdas eu trabalhei com crianças surdas de seis anos e que não conhecia não sabiam português e nem quase só um estava sabendo um pouco de Libras isso porque a família deles não eram surdas então a ideia do projeto de fazer game design com eles tem quase aparentemente sem meios de comunicação estava parecendo muito complicado mas a gente fez no processo que a gente tem aquele Spide que está explicado um pouco no artigo a gente fez adaptações para as técnicas a gente não usou brainstorm a gente usou um visual storm inventou né então uma das diferenças também entre o design thinking que o design thinking acredito que tenha técnicas bem especificadas no percurso todo a gente a gente tem técnicas que podem ser substituídas podem ser adaptadas dependendo do contexto e adaptadas ao participantes né então interessante isso que pode ser usado com qualquer idade adaptando e qualquer maturidade cognitiva tem também possibilidade de aspectos negativos de pontos negativos aqui eu cito alguns que eu pensei mas pode ter outros né a resistência dos alunos né alunos na escola contemporânea normalmente não estão acostumados a ser protagonistas a ser preparados de aprender como protagonistas então pode ter um estranhamento por parte dos alunos com a metodologia ou seja a gente vai fazer um jogo e quando a gente vai fazer a aula uma coisa que quando os alunos jogaram o jogo da professora Carla eles também estranharam vamos jogar um jogo e quando e a gente não vai fazer a aula hoje e depois de um pouco do jogo falaram olha o jogo é a aula a prova é o jogo a prova poderia ser o jogo com o jogo a gente revisou então aqui também no mesmo sentido fazendo design pode ser uma metodologia interessante para revisar o tema e outros outro ponto negativo pode ser alguns alunos com falta de pro atividade e aí o professor tem que ter outro tipo de estratégia tem que pensar um pouco mas acontece em qualquer tipo de metodologia que você utiliza vai ter um aluno que não gosta não quer e dificuldade de implementação com turmas com número elevado de alunos aqui sim tem que dividir em grupos ou grupos tem que ser não grandes porque senão não tem essa interação interessante com todos os participantes aqui eu deixo sim quem falou ninguém falou mas tem perguntas aqui ótimo Griselia perguntou se na sua atividade lá com não houve intérprete de linguagem de sinais ou alguém da família para ajudar a se comunicar e tal mas ela perguntou enquanto você falava então as famílias eram todas famílias ouvintes então e as crianças não tinham habilitação em libras porque eram alunos de seis anos eles aprendem libras no primeiro ano então ele estava no primeiro ano do fundamental então a gente tinha a professora tinha um intérprete mas a maioria da comunicação foi com aquele pouco de libras que ele estava sabendo ele estava até me ensinando as cores em libras eu recebi o sinal do meu nome do meu sinal que é isso assim porque eu tenho um piercing aqui então todo mundo eu fui batizado então a comunicação era com aquele pouco de libras e gestos sonorização foi bem complicado no início mas depois que você conhece um pouco a pessoa você entende foi bem legalzinho vou continuar aqui só para terminar porque a gente está no final do tempo eu coloquei aqui uma parte uma sessão sobre design participativo onde falo um pouco do papel do designer porque toda essa parte deriva do conceito de design participativo de co-design que foi o tema do meu mestrado eu deixei para quem quiser dar um valida e falo do papel do designer do design participativo com a educação possível característica toda essa parte é deriva de artigos que coloquei também lá tem uma parte de pesquisa que a gente pesquisou cinco artigos sobre como fazer co-design e aqui eu explico um pouco sobre também minha experiência do estudo de caso na escola Wilson Linz de crianças surdas então aqui tem um pouco do conto tem também o link aos artigos a dissertação também onde explica um pouco o que foi feito as soluções então quem quiser pode dar uma olhadinha a gente criou os alunos na verdade criaram os joguinhos escolhendo os personagens escolhendo as mecânicas e a parte de implementação foi a gente que fez mas o jogo foi o design do jogo foi feito todo pelas crianças em co-design comigo ok muito obrigado a apresentação acaba aqui espero que vocês tenham gostado a gente fica lá com na apresentação tem os e-mails né a gente leu se pudesse passar de novo o link da pasta ok a gente vai passar a lista dois a lista de presença onde tem uma pequena avaliação e tem também uma um questionário é pouco onde eu pergunto pra vocês o que você acha sobre aquelas habilidades que essa atividade esse método essa metodologia pode estimular tá ok leu passa os links essa aqui o bit.ly game design a lista dois é a lista da segunda parte tá porque assinaram na primeira eu não assinei na primeira aí tem como mandar na primeira leu manda também a primeira sim obrigado leu ok então quem não assinou a primeira pode quem estava né sejam honestos e tem a segunda pra fazer lá você pode comentar também o que você achara se tiver alguma coisa que não gostaram também porque isso ajuda muito né se tiver alguma sugestão podem colocar que isso vai ser muito muito proveitoso pra a gente melhorar e quem que é chato quando você tem uma sobrancelha branca e na toda a pele aí parece que tem um buraco na sobrancelha é isso oi tô abusando tô abusando pra descontrar um pouquinho e quem quiser entrar em contato né pode mandar e-mail pro prof.comp ou pra gente né tchau tchau vou vou mandar minha e-mail aqui lembrando hoje de tarde tem se joguem na onda né que é sobre degustando jogos lá conversando sobre como aplicar etc também amanhã que eu estarei presente pelo menos né tenho uma roda de conversa sobre RPG computação e educação tá é uma roda realmente de conversa pessoal vai sentar lá vamos conversar tá criar grupos criar contatos amanhã vai ter a parte 2 né não a parte 2 já foi hoje foi pela parte 2 tem 1 e 2 isso já foi a parte 2 foi de 8 a 10 horas no caso até 10 e meia aqui depois teve um intervalozinho e depois teve a parte não é se foi a parte 1 a parte 2 foi agora depois de dar o retorno que teve esse intervalo sabe aí virou a parte 2 no futuro a gente vai vai fazer também esses encontros presenciais né quando eu voltar pro pra pro 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 Brasil vai ter possibilidade né no futuro de ter de fazer esse mini curso presencialmente né então talvez se tiver interesse você vai poder conseguir participar né do processo todo né ok muito bem então preenchem lá a lista 2 e agradeço de novo alguém queria falar alguma coisa brevemente ou algum esclarecimento eu estava já preenchendo vindo e preenchendo a avaliação vocês enviaram agora o link e tem uma pergunta lá que é bastante pra gente responder tem que ter tempo aí a minha pergunta é até quando eu posso estar respondendo porque eu tenho que detalhar cada cada habilidade né se quiser se quiser pode porque é maravilhoso ali é muito bom é muito bom se você faz isso a gente não vai fechar essa lista não então bom se conseguir até hoje né se conseguir até hoje seria isso até hoje à noite porque eu quero agora vou correndo lá pra você jogar na onda vai jogar um pouquinho voltar à noite isso à noite eu devo chegar e poder fazer essa avaliação direitinho com calma tem o Se Jogue na Onda em paralelo não dá pra fazer os dois né porque tá em paralelo tem o Jogos Africanos né que também vai ter uma oficina sobre jogos africanos lá e também mais um pouco mais tarde vai ter uma que é bem interessante que acho que até tem vaga que é no laboratório o único no laboratório que é mais perto da computação que é um jogo com inteligência artificial tá então a pessoa programa aquela inteligência artificial pra fazer coisa alguma coisa assim aí parece ser bem interessante também tá ganhei até artigo aí tudo mais do pessoal lá então vão lá quem puder tá quem não puder acompanha online 19 horas tem uma mesa que vai ter transmissão online que vai ser lá do do IFE tá que vai é só olhar a programação é Gilmar falou se tem algum grupo de trabalho que podemos participar a gente tem grupos de trabalho mas eu preciso ver como é que funciona né Léo Gilmar você pode mandar um e-mail tá mande um e-mail pra mim perguntando isso que eu verifico ok tá tá bom gente boa tarde tchau pessoal boa tarde se você quiser também mandar um e-mail que quando a gente vai pro São Paulo a gente conversa um pouco a gente vai falar pra São Paulo e acho que não sei se vai ficar no São Paulo SP ou não tá decidindo ainda algumas coisas aí então provavelmente possamos também nas regiões metropolitanas ali ok tchau gente até a próxima tchau boa tarde pra todos boa tarde tchau tchau leu vamos ah você pode sair já eu espero um pouco o pessoal sair pra fechar aqui vou fechar tudo vou desligar o computador com a exaba tudo aberto aqui pra esse aqui e esse aqui destante aí porque aí quando eu voltar tá tudo abertinho aqui cinco páginas de navegador certo tchau tchau vou lá pra Ufib agora tchau leu tchau 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 e Bruno está aqui ainda tô te ouvindo baixo e aí o que achou complementou com o que você viu lá no eu acho que complementou foi foi como se fosse uma visão é porque eu também vi a sua apresentação naquele outro naquele outro fórum lembra então então essa experiência meio que complementou junto com aquelas outras duas com a experiência física presencial e com a sua apresentação do seu mestrado que eu tinha visto ah você participou do Weep de Comp né Weep de Comp isso eu não participei eu só assisti sim 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 eu lembro o que você falou então agora você tem uma visão completa do que eu estou fazendo é mais ou menos eu acho né ok ok ótimo 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 muito obrigado boa tarde muito bom tchau 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 Grisielia tchau tchau Obrigado.